A realidade aumentada é o produto da inserção de elementos virtuais no mundo real, unificando assim as duas realidades em uma experiência sensacional. Mas eu posso te garantir que essa não é a única forma de integrar a realidade. Existe uma outra realidade que para ser acessada não precisa de dispositivos tecnológicos como esse aqui. A chave para conectar-se a essa outra realidade encontra-se aqui. E é por isso que eu quero convidar você a se unir a nós e desvendar todos os segredos da realidade espiritual que de fato é muito maior que o mundo real e o virtual juntos. Nós vamos descobrir coisas extraordinárias, tipo o que o livro mais roubado da história nos ensina sobre viagem interespacial e qual é o mais avançado manual de sobrevivência da história. Tudo isso em uma junção de texto, vídeo e um Game Quest no WhatsApp. Quer viver uma experiência única que pode transformar a sua vida de uma vez por todas? Então, entra com a gente no Realidade Aumentada. Obrigado. Obrigado.